Hoje dia 14, domingo. Ainda estamos no período da lua nova até dia 18 de janeiro, quando entra a lua crescente. Portanto, eu quero frisar que como ainda estamos sob a primeira lua nova do ano, até quinta-feira, ainda dá tempo de montar, nomear a nossa lista de intenções e resoluções para o ano, porque a hora é propícia para isso. E o terreno é fecundo. Semeia agora suas mais importantes intenções para o ano, para elas começarem a aparecer nos brotos já na lua crescente. Vou antecipar hoje o vídeo sobre a entrada de Plutão no signo de aquário, que se dá na realidade no dia 20. Mas já vou antecipar hoje para vocês terem uma ideia do cenário. Esse é o evento mais importante da semana, do ano, da temporada. Talvez da década. O ingresso de Plutão no signo de aquário, no dia 20 de janeiro, e a saída dele do signo de Capricórnio, por onde andou desde 2008, começa, inicia as transformações mais significativas que mudarão o mundo nos próximos 20 anos. Plutão é quem decide, preside o que vive e o que morre. Em aquário, é o universo digital que estará na Berlinda. Aqui nós temos várias possibilidades desse namoro entre Plutão e o mundo digital, porque está em aquário. Teremos uma crise desse mundo e de sua dominação? Já se começa a falar muito em detox digital. Já tem uma turma aí querendo sair um pouco fora das garras do digital. Ou, ao contrário, uma intensificação, uma radicalização do digital com o avanço da inteligência artificial. É verdade mesmo que seremos dominados, programados, controlados pela inteligência artificial, em vez de dominá-la, controlá-la, programá-la. O conceito de inclusão, diversidade, já entrou para ficar. E a tendência, com a passagem de Plutão em aquário, é ser ainda mais aprofundado. Com a passagem de Plutão em aquário, todo o conceito de poder será alterado. Inclusive, a ideia de líderes personalistas, carismáticos, isso começa a fenecer sobre a passagem de Plutão em aquário. O poder muda de mãos, no sentido que ele, possivelmente, cairá nas mãos ou de líderes mais impessoais, um tipo de governo mais impessoal, ou de órgãos e instituições que dominam tudo e a gente nem vê a cara de quem está no comando. O poder muda de cara. Os conceitos de privilégio, elite, também sofrem um grande golpe, um golpe duro, com a passagem de Plutão em aquário, onde a tendência é de um predomínio, de uma força maior da maioria, sobre a minoria. Vamos ver como é que isso funciona. Para saber mais sobre esse ciclo, e muito mais sobre os outros ciclos que estão presentes no CELO 2024, assista a palestra Previsões 2024. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse conteúdo. Imperdível. Irmães 60, etc. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto